Bem gente, esse universo todo do Japão é lindo de se ver, tem muita cultura e a gente vai conversar com o Rafael Gonçalves, por sinal, a segunda vez que ele participa do programa e hoje ele vai falar um pouco pra gente sobre vivências, cultura, gastronomia e muito mais. Ele que passou dois anos e nove meses no Japão fazendo mestrado, já chegou, viu? Está bem interessante esse quadro, acompanhe. Gente, além dos souvenirs, uma boa lembrança dos países onde a gente visita, as questões culturais, tradicionais, se deve necessariamente à gastronomia. Eu estou aqui com o Rafael Gonçalves, que é arquiteto e que passou dois anos e nove meses fazendo mestrado no Japão. E, claro, ele trouxe pra gente, olha só, de presente para degustação, várias guloseimas especiais do Japão, por sinal, feitas com produtos bem exóticos pra nós, né, Rafa? Por exemplo, isso aqui, sobremesinhas rápidas de feijão, não é? Como é que se chama em japonês? Esse feijão é um feijão especial, que é o azuki. É um feijãozinho vermelho, que é muito usado nas sobremesas. E o que é interessante é que a sobremesa também leva o arroz, às vezes. Então, fica uma combinação de arroz com feijão, só que no doce, no fim das coisas. Aqui é docinho, então, né? É docinho. E esse biscoito especial, o que é, Rafa? Esse biscoito é o senbei. Senbei, às vezes, ele leva na preparação o arroz. Porque na cultura japonesa, desde o princípio, existe isso de não desperdiçar o arroz. Porque o arroz é meio sagrado. Então, as sobras do arroz, antigamente, eram utilizadas pra fazer o doce. E um deles é o senbei, que é o biscoitinho, que é muito comum comer. Tem também umas balas de lixia? É, tem uma bala de lixia que tá aqui. Essa bala é mais um docinho mais contemporâneo. Sim. A lixia é muito comum de ser comida lá. E é muito comum que isso venha também pro Brasil. Lá em São Paulo, por exemplo, a comunidade trouxe essa cultura das comidas orientais pra cá. Por sinal, em São Paulo, é um bairro inteiro dedicado a tudo do Japão, né? Se encontra, necessariamente, essas coisas todas, né? Da gastronomia, da arte, da cultura. Sim, se encontra. Que é o bairro da liberdade. É, o bairro da liberdade. Aí tem esses dois focos, né? Que tem o bairro da liberdade, que tem a cultura japonesa. E agora tem a Japan House, que também traz a cultura japonesa. Ah, eu estive na Japan House, maravilhosa, na Paulista. Por sinal, o projeto é idealizado por ser um professor no Japão, não é? Sim. Conte um pouco aí dessa história pra gente. Tá. Eu sempre tive uma atenção especial pra arquitetura japonesa. Aí, quando eu fui fazer meu mestrado, eu tive que escolher um professor. E eu fui pesquisar vários professores e eu me deparei com o trabalho do meu professor chamado Ken Kuma. Ele é o que a gente chama de um star architect, que é um arquiteto estrela. Que é aquele que conseguiu chegar num nível de reputação bem alto. E aí, esse projeto da Japan House, ele tem uma coisa muito interessante. Parte da mão de obra foi trazida do Japão para o Brasil, porque eram habilidades especiais de juntar madeira na fachada. E com essas habilidades, que era possível fazer aquela técnica tão interessante que é possível ver com a madeira na fachada. Então, não só o material era trazido, não só o material ideológico, mas também a mão de obra, pra poder fazer aquela montagem. Rafa, eu lembro dos vambus, né? Que ilustram a fachada. E também dentro, uma exposição de fotografias de produtos, de alimentos, que me pareceu bem interessante. Você lembra alguma coisa disso? Você esteve na Japan House e visitou também? Eu estive na Japan House. E o legal é que lá é itinerário. Ele fica mudando, de acordo com o mês, você tem outras exposições. Às vezes, você tem exposições de outros arquitetos, como o Toyo Ito, que teve exposição. E aí, essas exposições são pra poder trazer uma parte da cultura japonesa que ela fica mais no mundo do design, que ela fica mais no mundo do contemporâneo. Porque aí você tem a Liberdade, que é um bairro dedicado à cultura japonesa mais tradicional, que todo mundo já tem uma certa familiaridade. E a Japan House, que já tem uma aproximação do design contemporâneo, que traz coisas do Japão mais atual. Mas também explora bastante o Japão antigo. Você foi fazer arquitetura e, sem dúvida, os japoneses investem muito na questão de segurança, de construção, não é? Sim. Qual foi a sua vivência, o seu olhar nesse sentido, com relação aos prédios, a preocupação deles com terremotos, sobretudo, não é? Como é isso, Rafa? Uma das coisas mais interessantes é que nós, aqui no Piauí, nós estamos acostumados a construir usando tijolo. Porque é um método que já foi passado de geração pra geração. Como tem a questão dos terremotos no Japão, foi essencial que alguns outros métodos de construção fossem adotados. A madeira, ela é bastante utilizada desde o passado do Japão, pra poder manter as estruturas mais estáveis, porque ela conseguiria se mover mais, ela é mais fácil de ser trocada. Muitos daqueles tempos, na verdade, eles não são os originais. Eles foram reconstruções que aconteceram por conta dos terremotos. Pra se preparar um pouco mais pra questão do imprevisto, né? Sim. O desgaste. O desgaste. O desgaste é muito comum. Então, o tempo é uma variável muito pensada na arquitetura do Japão. Porque aqui nós temos a ideia de que a arquitetura, você constrói uma casa, vai durar pra sempre. Lá, você já tem uma ideia um pouco diferente. Que a arquitetura, ela vai, mas ela também, ela tem que ser modificada ao tempo pra poder você aceitar. Eu vou te convidar a comer isso aqui da forma que um japonês comeria. Minha gente, como é? Por sinal, gente, nós estamos sentados aqui confortavelmente, mas eu queria que o Rafael demonstrasse a posição como os japoneses comem, que eu já vi em filmes e tal, mas que exige muita flexibilidade, viu? Faz aí pra gente, Rafa, e conte um pouco dessa posição. Essa posição... Eu vou ver se eu consigo com você também. Vamos lá, a gente tenta. Essa posição, você fica... Conseguiu? Consegui, né? Por algum motivo, eles têm um hábito maior de sentar nessa posição. Para eles, é tão confortável... As pernas são longas, não tá dando. É tão confortável pra eles sentar desse jeito como pra gente é cruzar as pernas. Mas é dificílimo pra nós aqui, né? É, bem difícil. Não vou mentir. E já que a gente tá nessa posição, é que eu vou te convidar a comer do jeito que os japoneses comeriam. Meu Deus, eu não aguento mais do que um minuto. Nem Pilate está resolvendo isso, Rafa. A gente consegue? Vamos degustar desse jeito? Vamos tentar, viu? Vamos lá. Vamos lá. Então, você come assim. Aqui é o misoshiro, viu, gente? Que é uma sopinha. Explica pra gente. É uma sopinha feita com soja. É assim? Não tem problema de você colocar na boca realmente desse jeito. Bem colher, mas o ideal é assim, né? Sim, quando você come é desse jeito. É uma delícia. Por sinal, o Davi e a Michelle estão de parabéns, porque aqui a comida japonesa é muito boa, né? Sim, de verdade. Lá, eu já percebi em filmes também que tem outros alimentos que são bem tradicionais, né? Que tem estabelecimentos que comercializam, que vendem, que são as panquecas. Mas são panquecas feitas com o quê? Como assim? Me conta. A panqueca lá, ela é uma mistura de panqueca normal com arroz. A gente chama isso de omuraiso. Isso é de uma tradução assim, meio direta do inglês. É doce ou sal? É salgado. Salgado. É porque tem esse fator que... Obrigado por me lembrar. É muito imprevisível o gosto da comida no Japão. Mas quanto a panqueca, pode ir seguro que vai ser um salgado. Mas é sempre um pouquinho adocicado, porque existem molhos que são usados e aí no final fica um pouco mais adocicado. E aí o omuraiso é feito tanto como um omelete normal, só que também vem uma adição de arroz por baixo. Aí vem a omelete por cima e embaixo a camada de arroz. Ah, parece ótimo, né? Eu, pessoalmente, gosto muito. Você viu muitos pontos comerciais que vendiam panquecas lá? Tinham muitos. Mais do que sushi ou no mesmo nível? Como é que é isso? Eu acho que fica no mesmo nível. É uma coisa assim... Que fica batendo os dois. Mas... Ou seja, é determinante como um fator cultural da gastronomia japonesa, as panquecas. Eu conseguia perceber que as pessoas comiam mais essa omelete do que o sushi. Eu consigo fazer uma analogia do sushi tal como se fosse a nossa coxinha. Que é um kitut que é comido em certas ocasiões, em festinhas, em situações assim. Mas a comida mesmo do dia a dia, ela era muito próxima até da nossa. Que era uma tigela como essa, com arroz. Outra tigela com alguma carne, alguma coisa assim. Que a gente chama de teishoku. Que é um conjunto de pratinhos que fazem a refeição completa. Rafa, podemos falar agora de filmes japoneses que falam muito da gastronomia. O sabor da vida é um deles, né? O sabor da vida é bem interessante. E fala justamente das panquecas, viu? É bem relevante. O que você vivenciou lá em termos de arte, de cinema, de cultura, de dança? A dança é bem tradicional lá também, né? Eu falo da dança de filmes que mostram um pouco disso. Dança dos mortos, dança da sombra. Você teve contato com isso também lá? Eu tive contato. Primeiro que, por estar dentro de um escritório de arquitetura, a vantagem é que eu conseguia não só ver a arte, mas fazer parte da criação da arte. E com isso eu conseguia absorver muitas coisas de como eles criam a arte. De todas as coisas que eu acho que vale lembrar mais da arte é o valor do vazio. Não sei se você já ouviu falar dessa parte do vazio. Me fala mais, é muito abstrato isso, né? O valor do vazio. O valor do vazio. Para o japonês existe um valor muito grande, essa questão do vazio, que significa má. É um kanji, que é uma letrinha japonesa, um ideograma, como a gente chama. E o vazio, ele aparece nos filmes, por exemplo, nas animações do Rayao, que ele, Rayao Miyazaki, que ele faz animações muito famosas. Ela aparece, por exemplo, quando um personagem está só contemplando o tempo. Isso é um vazio que existe na trama. Rafa, eu vi esse filme também, eu sei que você deve ter visto outras coisas lá, mas Cerejeira em Flor retrata um pouco da dança, da cultura japonesa, das cerejeiras que são atrativos, que são identidades japonesas também. Exatamente. A cerejeira, ela representa muito a mudança. O início do ano letivo no Japão é em abril, porque é o período de florescimento das cerejeiras. E nesse florescimento, as pessoas vão para a rua. Elas vão para a rua, elas vão fazer piquenique para poder aproveitar a vista, porque só dura uma semana. O florescimento das cerejeiras aí lembra realmente da enfermeridade. Então, tem essas duas coisas. Lembra o tanto e o quanto que a vida, os homens são passageiros, né? Eu não sei se você já viu, mas tem muitas cenas e tal que se passam ao redor de cerejeiras em filmes japoneses. Ah, eu acho lindo, eu acho tão bárbaro. Eu acho que uma coisa que todo mundo deveria viver no Japão, primeiro, eu acho que vivenciar o Japão já é incrível. Você não precisa nem ir para qualquer lugar do Japão. Já é tão diferente daqui que você já está na paisagem, que a paisagem é diferente. Você já viu, por exemplo, não sei se você já viu, aquelas cenas de Tóquio, que você tem a paisagem urbana. A paisagem urbana, ela é incrível. Pois é, e a cidade é aquilo, é cosmopolita, as pessoas são jovens, mais coloridas. E todo mundo andando pelo meio da rua. Muito. A moda é muito importante lá. Eu tive que aprender, reaprender como se vestir lá no Japão, para poder até me pegar melhor. Por sinal, na verdade, você disse que teve uma conversa com um amigo que disse que você não tinha identidade. Foi isso ou foi estilo? Eu acho que sim. Aconteceu isso, que eu não tinha um estilo próprio e era bem difícil. Eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou me vestir? Mas aí foi tudo desenrolando tranquilamente. O maior problema, o tamanho das roupas. Como é que é isso? Eram todas muito pequenas. Porque eles são pequenos. Eles, no geral, têm um tamanho menor, uma estrutura corporal menor. E aí é tudo menorzinho. E era complicado. Olha o marquete que está chegando aí, Rafa. Mas é muito interessante essa parte das roupas, porque eu queria vestir todas as roupas possíveis, mas só que o tamanho era o maior problema. E eu acabava tendo que ir para lojas mais internacionais e não fazia parte daquela moda japonesa mesmo. Jovens e redes sociais no Japão, como é que é isso? Até as redes sociais são diferentes. São próprias, né? Tem algumas redes sociais que são próprias. Por exemplo, quando a gente estava usando o Orkut há muito tempo atrás, a gente estava usando outras redes sociais, que nunca nem chegaram aqui no Brasil. Hoje a gente é mais uniforme pessoal, usa o Instagram, usa o Facebook. Só que naquela época ainda tem as redes sociais que sobrevivem. Tem o Nico Nico. O que você acha que é o Nico Nico? O que é isso? Me fala. O Nico Nico é tipo um YouTube. Ah, é? É. Ele é um YouTube diferente para conteúdos de animações. Como a gente estava falando, tem muita cultura da animação. Tem muita animação, né? No cinema e tal. E a animação, as animações, elas também fazem parte da vida adulta. Elas não acabam nos 10, 11 anos. Muitas pessoas continuam assistindo animações depois da vida adulta começar. Você já ouviu falar de um escritor chamado Haruki Murakami? Já, já ouvi falar. Que é meu autor preferido. Na verdade, hoje ele não mora mais no Japão. Ele saiu. Mas é interessante o processo descritivo dele. Ele conta histórias japonesas que poderiam acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Mas sempre com um pouco da questão da identidade, da cultura. É bem interessante o olhar dele. E eu acho interessante porque transportar uma cultura tão diferente como a do Japão para outros lugares não é um trabalho fácil. É verdade. Não é um trabalho fácil. Até transportar a nossa cultura para outros lugares nunca é fácil. O sinal que foi mais difícil foi a língua. Você disse que convive com a língua japonesa desde 16 anos. Você foi agora, né? Aos 20 e pouco. Passou esses dois anos e nove meses. Aprendeu tudo, Rafa? Definitivamente não. A língua é muito difícil, Riva Nildo. Eu acho que você já deve ter visto, né? Todos aqueles símbolos. Aqueles símbolos, né? Eles... Você para ter uma boa fluência daqueles símbolos de leitura, você tem que conhecer uns dois mil, dois mil e quinhentos. E a leitura de cada um daqueles... Dois mil e quinhentos símbolos? Por aí. Eu acho que é difícil. Os próprios japoneses às vezes também se esquecem. Isso está escrita, mas a pronúncia, como é que fica? É mais difícil ainda. Não, os dois são bem difíceis. Mas a pronúncia é... Você tem uma pronúncia... Várias pronúncias para uma letra só. É mesmo? Então você meio que tem que conhecer o contexto. Por exemplo, você está lendo uma frase. Naquela frase, um símbolo pode assumir o significado. Em outra frase, ele já vai ter outra leitura. Ok, vamos degustar então, Rafa. Chegou a hora, né? É. Isso aqui só no final, né? Só no final, o docinho de feijão. Qual o nome do docinho de feijão? De azuque. De azuque, gente. Olha, você falou, o Japão coma de azuque. Esse aqui é de quê mesmo? Também. Isso é uma dimensão diferente. Um formato diferente. Mas é de feijão? Também é de feijão. Olha só. Tem vários tipos de docinho de feijão. Docinho de feijão, viu, gente? Mas aqui a gastronomia está... Está vendo aí? Está bem japonesa. O Namu está de parabéns. Vamos degustar agora, gente. Obrigado por acompanhar. A gente está no Namu, viu? Vamos dar o crédito, porque afinal de contas, eles merecem. Verdade. Vamos lá. O matcha sempre está em todos os momentos, até porque faz parte do ritual social, né? Do japonês. E você trouxe para a gente também uma demonstração, não foi? O matcha, ele é muito bom. Ele é o chá verde. Nosso chá verde comum, só que uma forma de cultivo diferente. As folhas, elas são cultivadas na sombra. Isso faz com que o chá verde tenha a cor verde de verdade. Verde de verdade. É um verde bem intenso e ele tem uma espuminha. Toda aquela cerimônia do chá famosa que tem nos filmes, ela é feita com chá verde. Mas não só isso, também tem o almoço, né? O almoço, ele vai ter o chá verde e a água. Ou é chá verde ou é água. Não tem água. O sinal também tem balinhas de tudo. Tem. É muito cultural. Tem outras coisas, né? É. E esse aqui, ela é diluída na água, pode ser ingerido todo, né? Você pode botar exatamente. É saudável, mais saudável ainda. É muito saudável. E é muito fácil de você fazer. Quando você tem um pozinho. Mas só que você... Esse pó é um pouquinho difícil de encontrar aqui. É, em São Paulo eu sei que tem. É, mas ele... Por sinal, o Rafa me trouxe um desses de presente. Foi. Foi uma delícia. Já havia misturado com leite, né? Aquele que você trouxe. Aquele... É, ele já havia misturado com leite. Ele é ótimo. Porque tem o matcha latte, que é a mistura do matcha com leite. Então, pra finalizarmos, como é o chá? Eu vou só servir aqui, com muito cuidado. E aí a gente precisa só misturar ele. De uma colherinha. É, de uma colherinha pra misturar ele aqui. Pra poder tomar. Ok, Rafa. Agora vamos degustar, né? Ótimo. O chá. Ah, vou fazer outro logo também. Sim, claro. Por favor. Certo. Pode ser aqui. A gente não seguiu uma sequência lógica devido a questão do tempo, mas... Agora vamos degustar. Ótimo. Pronto. Aqui nós já temos o outro. Em japonês, como é que diz saúde? Kampai. Kampai. Tá certo? Kampai. 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 Arigatou, Rafa. Arigatou gozaimashita. Então, gente, finalizamos essa matéria de hoje mostrando pra vocês um pouco da identidade do mundo, né? Das pessoas, de outras tradições. Isso no olhar de piauienses que viajam e que convivem um pouco e trazem essas experiências que são lindas, que são vivências pra vida toda e que divide com a gente e a gente divide com vocês, não é isso, Rafa? Obrigado, tá? Obrigado, Rio Anílio. Tchau.